Outro veículo com sinais de adulteração foi apreendido em São José da Safira. Policiais civis, com apoio da Polícia Militar, cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa de um policial militar aposentado de 55 anos. O homem é investigado por venda de veículos clonados. Ah, é lamentável, né? É lamentável. É, ele é... Venda de veículos clonados, receptação e comércio ilegal de armas de fogo, né? De acordo com a polícia, o investigado estaria mantendo em casa uma moto com suspeita de adulteração. Foram apreendidas duas armas de fogo sem registro, munição de calibre restrito e a moto, né? Inclusive a moto. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, né? É, uso restrito, na verdade, né? E posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Isso, isso aí. Uma arma de uso restrito e outra de uso permitido. Mas estava sem a posse. É. O de uso restrito é essa... Volta lá já a imagem pra mim. Essa pistolinha que apareceu aí no centro da imagem aí, ó. É. E a outra é uma arma daquelas antigas, né? Tipo do tempo lá da... Daquelas caravelas, né? É. E essa munição que está aí em evidência é uma munição de fuzil. Ela não serve pra esse... Pra essas duas armas aí, não. Cruz credo.